Fala aí galera aqui é o Diego HDM com mais um preview da Bandai para vocês aqui no canal mais uma peça para a linha SH Figuarts para gente que é o Goku Kaioken cara esse Goku Kaioken tá uma divisão na internet né uns odiaram outros adoraram porque o seguinte na verdade ele foi foi lançado uma versão do Goku Kaioken exclusivo de evento caro para caramba só que com o molde 1.0 agora estão relançando essa versão do Goku Kaioken com o molde 2.0 e a diferença que tem o cabelo arrepiado né esse Goku Kaioken na verdade ele se localiza ali é na saga Frieza contra o Capitão Gnew né essa é a verdade nesse Goku Kaioken aí é para usar ele lutando com o Gnew né quando ele quer mostrar que ele tem mais poder que o Gnew fala para ele usar o Scouter dele calcula as forças então rapaz começa a pitar explode o Scouter dele acho que ele passa de 180 mil de poder uma coisa assim o Capitão Gnew fica maluco né então esse cabelinho dele levanta desse jeito mas ele vem com a opção do cabelo normal também eu tava preocupado com isso porque as primeiras fotos que apareceram era só cabelinho levantado e cara pera aí cadê o cabelinho base né mas vem vem com três carinhas também né uma carinha gritando outra carinha com raiva e outra carinha séria esse cabelo levantado dele aí não é do Super Saiyajin 2 não tá eu tô vendo gente falar isso aí na internet não é assim não acredito que a Bandai vai usar esse novo molde de cabelo aí para o Super Saiyajin 2 não acredito que vem outro depois tá mas ó essa cor que tem incomodado né porque assim parece que ele tá lambuzado de óleo né parece que tá passaram um verniz nesse Goku aí ficou esquisito né mas enfim é o que eles pensaram que representa um Kaioken né ele não vem aparentemente com o efeito do Kaioken deveria vir não dá para afirmar se vem ou não tá porque nas imagens nunca mostra tudo que vem sempre falta uma coisinha então pode ser que eles adicionem o Kaioken ou não mas eu não acredito que venha não tá acredito que eles vão vender separado isso aí esse Goku Kaioken polêmico eu não gostei tanto dele assim vamos ver mas eu vou fazer review para vocês mas não gostei muito não enfim lá de contas é um reaproveitamento do Goku 2.0 né no geral mas enfim esse Goku sai em junho sai antes do Giniu tá para poder fazer par com ele depois então esse Goku sai em junho lá no Japão aqui no Brasil chega um pouquinho depois uns dois três meses depois chega não dá para saber ainda se ele é exclusivo ou não da Tamashibrasil se for você compra lá se não for você tem a opção de comprar na Geek Show também tá é isso diz aí embaixo que você achou desse Goku Kaioken e se você não é inscrito se inscreve falou galera fui